Abaixo do poder recomendado Pô, eu estou lá abaixo por muito pouco, velho Isso não vai impedir de nada Ah, caralho! Quanto tempo eu dormi! Eu perdi alguma coisa? Ah, beleza então! Até mais! Cadê a fast-trust essa giromba, mano? Lá na frente, só Eu sou o menino mais veloz da cidade É, quem é mais rápido? Melhor correr em rápido Até mais, novato Salvamos, eu acredito... O que eu comentei, mano? Eu acredito nos nossos poderes e nossa build roubada Se essa build matou aquele boss, ela mata qualquer coisa que jogaram na gente agora Não tem como ser mais difícil que aquilo, velho Ela quase matou com o Pelouçazinho, velho Ae! A gente venceu, porra! A gente venceu! É, 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 é Mitch Codner é o prefeito! Terendo o avenente do prefeito, só pareci numa fortaleza Como o Cartman fez isso? Ele fez o que, ele quer? Ele é o prefeito Olha, lá na janela Vão se fuder Agora eu vou provar um monte de leis que vou fazer com todos vocês, seus merdas Ah, não Já era, perdemos Mas a gente não pode perder A gente, Kyle Graças a um novato O Cartman virou prefeito E não sobrou ninguém pra nos salvar Novato Novato, responda Esse com certeza é o Morgan Freeman Jovem, aconteceu um salto temporal Eu imagino que ele tenha vindo do seu cu Sim Venha para o restaurante de tacos Temos que consertar isso Vocês ouviram? Todos os amigos da liberdade no traco sofremos agora Pior que eu não sei se estou perto do final, cara Porque eu não quero parar de jogar agora Resta no armário de evidências Depois que a gente pegar aquele justiceiro Eu não quero parar de jogar agora pra ter 10 minutos de jogo depois Então eu não sei se eu estou perto do final do bagulho dele Parece que sim, né? Mas eu não sei Eu vou no máximo até as quatro Se eu acabar até lá eu vou dormir Eu estou cansado É pra cá, né? Ah, deve ser ótimo ser dublador de Salt Park, cara Ainda mais hoje em dia Vou servir um sanduíche de cascudo nos fornos desse ne... Beleza, o Novato chegou O Morgan Freeman disse que pode nos ajudar a deter o Cartman Com o Old DTL, ele já foi eleito prefeito É culpa do Novato Ele que peidou a gente pro futuro Novato Os seus peitos aceleraram o tempo Nós temos que voltar e impedir que Mitch Conner seja alçado ao poder Este é o Nacho Quezarrito Sete Camadas com Carne e Tipotle Supremo Na última vez que um cara comeu Peidou tão forte que criou um buraco de minhoca permitindo a viagem no tempo Tá porra Agora, eu tenho que te advertir, amigo Depois que você comer o Nacho Quezarrito Sete Camadas com Carne e Tipotle Supremo Não tem mais volta Certifique-se de que você tem tudo o que precisa antes de comer isso, entendeu? Entendi Ah, eu tenho tudo que eu preciso, cara Vambora Esse basicamente foi ele falando Nossa, depois disso aqui acabou o jogo, viu? Eis o peidão mó bem aqui Então, pronto pra comer o Nacho Quezarrito Sete Camadas com Carne e Tipotle Supremo? Sim Comer Agora você precisa peidar de volta no tempo para antes de o Mitch Conner ser encoçado prefeito Você consegue, acredite em si mesmo Peraí, fiquei nervoso, fiquei nervoso, muita pressão, calma Voltou o peido, sabe quando o peido volta? Fiquei nervoso, voltou, calma Fiquei nervoso Agora vai É alarme falso, era só dor de barriga, gente Calma, uma hora vai Era só alarme falso, relaxa Agora vai, agora vai Ih, na verdade não, esse aqui eu achei melhor segurar porque Sabe quando tava pesando? Aí eu achei melhor segurar Quando pesa é melhor você não soltar, cara Agora parei, parei, de verdade, de verdade De verdade Ah, merda! Novato Acho que não está dando certo Você está acreditando em si mesmo? Ah, não Você não acreditou em si mesmo Você não acreditou em si mesmo Que que foi? Vai VAMOS 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 Fui para o futuro, fui para o passado. Depois desse ai, né? Não tem razão, temos que levá-lo ao médico rápido. Toma cuidado, novato. South Park é muito perigosa no Natal. Realmente. Uai, meninos. Feliz Natal. Tô acabado. Parece que faz um ano que é Natal. O que eles botam nessas bebidas? Senhor Mac, tem queijo na sua bebida. Você tem que parar de beber. Mas é Natal. Não vejo qual é o problema em um po... Essa não! Eles voltaram! Que isso? Que saudade de vocês. Não precisam ter medo. Viemos apenas celebrar a chegada do nosso Senhor e Salvador. Ah, esse criaturinho da selva. Feliz Natal, galerinha. Meu Deus. Olhem só, é o justiceiro que o prefeito falou. Quem matar ganha um prêmio! Eba! 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 Ah, cara... Vou consertar esses idiotas. Meu presente? Ah, calma lá. Eu controlo o campo de batalha, não vocês. Que golpe fenomenal! Caralho! Uhul! Salve, diabo! Isso realmente me encheu de fogo. Ora, bolas, sangrar é mais divertido quando é... Ai, Rapuzeto! Sua magia sombria é excelente! Salve, diabo! Nada supera o fogo do inferno! O cara é muito sinistro, mano. Cara, esses bichinhos são impossíveis de derrotar! Eles vão matar a gente! O que é era? Jesus! Espera um minuto! É Natal! Eu sei quem pode ajudar! Jesus! Novato, você tem que rezar para Jesus! Jesus! Sim, é claro! Novato, você tem que colocar sua fé em Cristo! Estou colocando! Jesus me salva! É a nossa única esperança! Jesus me salva! Como é que eu rezo? F... Jesus... Eu quero me arrepender dos meus pecados hoje, Jesus! As criaturinhas sendo encapitadas no Natal querem me matar, Jesus! Não é o suficiente, Novato! Eu preciso da sua ajuda, Jesus! Eu preciso da sua ajuda, Jesus! Jesus me achou! Anda, Novato! Coloca sua fé em Jesus! Jesus, por favor! Eu acredito em você, Jesus! Reza para Jesus! Ou a gente vai morrer! Vai, Jesus! O Novato conseguiu! Tem alguém vindo! Lá vem ele! Armado até os dentes! Papai Noel? Papai Noel? Muito bem! Quero saber quem foi o puto que chamou o Papai Noel do céu! Vocês mataram minhas renas, porra! Ho, ho, ho! Ya! Caralho! Ei, olha! É o Papai Noel! Papai Noel? Agora podemos devorar a carne dele! Salve o diabo! Ei! Ah, vocês bichinhos do inferno de novo, hein? Papai Noel vai botar pra foder com vocês! Uau! Ah, droga! A gente não esperava que o Papai Noel fosse aparecer! O que que a gente faz agora? A gente tá no aperto aqui, coelhão! Não fica assim, ursão! Carambolas! Eu posso ser o sacrifício! Uhu! Papai Noel vai estacionar o trenó no seu cu! Se a Catarina não fornece, odeia o pão de gengibre! O que que isso faz, mano? Lacaio? Ho, ho, ho! Ya! Pronto, é o biscoito do Shrek, mano! Lá vou eu! Alguém vai ser consertado! Quem é que vai ser? Toma isso! Tchá! 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 Não é temporada de caça, seus brutos! Caça ao coelho! Tchá! 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 Eu já tava roendo as unhas Ah, é minha vez? Beleza Cara, me traz de volta aí, pô Cadê o outro trazer com vida? Agora voe, voe Ah, espera, você não sabe voar Conto com você, ajudante Não tô me sentindo bem Para de chatear o nosso castor Porrada nele, Papai Noel Ai, minha nossa Ai, eu vou poder usar os meus olhos laser Bem tostadinho Puxa vida, eu tô fraca Hora da martelada, delinquente A tendência é piorar, senhora E pô, o mangro tá com pouca vida, né Deixa comigo Puxa, tá na hora de chover fogo Nossa, o fogo do inferno não é legal? Bota pra lá, aberração Ai, poxa, esse golpe doeu Cadê Jesus pra ajudar a gente, mano? Quem quer carrapatos? Sua morte foi em vão, monstro Tá louco, essa Bambi é super horror Não interromper o ritual satânico de outros, seus bobalhões Oh, calor horror Essa Bambi é super horror O tempo é o verdadeiro poder da diabetes O que é a diabética? Puxa, eu devia ter mais cuidado Salve o senhor das trevas Não, eu prometi que vou usar uma especial Então, joga laser na cara dessa aqui O martel da justiça é unissex, senhora De volta a ação Eu cuido disso Eu queria acertar o Bambi, né? Que é o que tava dando mais dano, né? Que ridículo Mortidora, guardam O diabo manda saudações calorosas Ai, esse sangue vai fazer falta Viva! É tão bom quando trabalhamos todos juntos Tem mais um turno de ação com esse carinha aqui, velho Vamos jogar sangramento mais uma vez Ai, não podemos ser todos amigos do diabo? Não Salve o diabo, é o meu turno Mano, essa Bambi é surreal, meu O dano é muito alto, cara Matou dois Tá doido, cara Que isso? Menos um bichinho arruaceiro Lá vou eu, crianças Ufa Seu filho da puta Olha a boca, papai noel Nem papai noel vai aguentar isso aqui, mano Deixa melhor te dar escudo que te curar, velho Deixa comigo Ufa Feliz Natal, escroto Feliz Natal, escroto O problema é que não dá nem pra chegar nesse bicho, né? Se matar crianças é errado Eu não quero fazer o certo Meu Deus Ai, caralho O que eu faço na minha vida? FURIA GEMETICA Você fudeu tudo direitinho, capital Mas acho que segurou eles um pouco Ei, a companhia morreu Ei, a companhia morreu Então a gente faz o que? Como vocês não ressuscitam né? Só cura Tá difícil demais, meu Deus Isso que eu tô com 19 a menos com poder Ah, nem fodendo É isso aí vadia, você tá morta Lá vem o guaxininho Te peguei Eu nem senti nada Opa, não posso fazer nada Capitão, não convém Mas Cara, eu tenho que cometer uma... Uma ação arriscada aqui Mas vamos lá Atrás de volta Ação arriscada, mas vamos lá Aí eu vou voltar full Você não parece muito bem Novar Mas eu vou passar meu Supremo aqui agora É... Vou ficar aqui mesmo Tá muito errado Puta, eu não tô com nada De vida Aí dá pra matar esse corno aqui pelo menos Que você volte como um fantasma profano, criaturinha amiga É... Deixa eu ligar O vento traz a justiça Pipa humana chegou Aproveita Vamos ver, acho que dá pra salvar ainda Vamos tentar Esse bichinho lento acho que não vai conseguir atacar a gente Consegue? Consegue Vou jogar Meteor 9 de novo aqui É que esse turno tava sem escudo Eu vou tomar mais dano, mas ele tá de boa Pera de bater em mim Eu fico roxo fácil Agora é focar em matar esse servo ali Qualquer coisa que ele solta é hit kill, cara Feitiço legal esse aí, hein Viadon Obrigado, amiguinhos Matou dois Vai que é tua Esses caras sempre que a gente mataram dois assim Com o que a gente ganha nada O retorno do capitão diabetes Eu de novo ta bem É assim que o capitão diabetes vive com invasores de espaço pessoal É assim que o capitão diabetes vive com invasores de espaço pessoal Tipo, se é pra atrapalhar, por exemplo Eu acho que ele é mais pro laser que ele tá usando ele Entrar na frente do laser, mas ele pega dois álbuns Oh Metade pipa, metade homem Herói por inteiro Pá, pá Sua pontaria é perfeita, pipa, mano Bom, é difícil de errar quando você mira só olhando Bom, pensando bem, fica claro que não dá pra errar Droga, nem posso fazer maldade nesse turno Que injustiça Tá Vamos evitar essa giromba aí O novato acabou de soltar um peito do player E agora a gente sobe aqui e mata esse maldito aqui Consumiremos seu cérebro pra obter conhecimento, criaturinha amiga Não vai consumir porra nenhuma Sofrimento sacarínico, ele precisa de ajuda Espero que vocês não se impressionem em passe, porque as cenas serão fortes Temos o ultimate Agora vem aqui Agora vem aqui Traga todo mundo de volta Aposto que estão felizes que eu voltei Beleza, o pai não é eu Vamos jogar essa foto e sair pra lá agora Quero ver você tentar isso quando arrancar seus olhos Eu tenho ferramenta pra isso Aí Não vai dar muito pra fugir não da parada Ataque esse bichinho é complicado Mas dá pra ficar batendo aquele ali né Mas esse aqui com certeza é o pior Toma essa babaca Obviamente uma situação em que a chave Phillips se destaca Capitão Diabetes de volta a ação Aí esse daqui Agora a gente joga ele pra longe de novo Sinto o poder da Diabetes Ah Precisa de amigos melhores? Ei Eu tô disponível Pra ele ficar sem ter o que fazer Aí aqui a gente vai jogar um escudo no stand Pode contar comigo E ainda assim provavelmente ele não vai conseguir trocar o dano Aí eu vou fazer o que? Vou jogar aqui provocar Irmão O bebê Você desperta o que há de pior em mim De verdade Nossa sustento sobreviveu por isso Tudo que eu faço Ofereço ao senhor Satã Aposto que você nunca viu uma raposa com lasers. Olha, nesse ponto, você tem razão. Meldições! Estão sendo batizadas em sangue! Surra Natalina! Não se meta com as minhas ferramentas. Pode ser esse aqui mesmo. Você vai morrer! Eles vão precisar de anti-tetânica. A ferramenta não está muito bem, pessoal. Eu vou te derrotar! A ferramenta só morre. Esse aqui quase mata. Vamos lançar esse daqui então. Tá na hora do people voar! Eu só preciso sobreviver no meu turno mesmo. Se eu matar esse bicho aqui agora, ele vai soltar o laser e vai matar nós dois. Se eu soltar o poder agora especial... Será que eu estou com o escudo atrás, né? Não foda-se. Não foda-se. Isso é que é super heroísmo? Até agora eu morri. Eu acho. Com certeza. Descansa na paz do inferno, chuchuzinho. Você também. Sopo, me dá força! A consciência está ficando pesada. Você pode tentar ser voluntariado no hospital. Previsão de brisa leve com alta possibilidade de lasers e queimaduras! E fique aí! Só falta um maldito, velho. Tá de boa, eu tô com ultimate aqui, velho. Acaba com eles, babaca! Mano, que batalhinha do inferno, velho! Ou vai... literalmente, né? Não, parem de falar isso, por favor. Abra um alas para um diabetes! Combate diabético! Eu tenho certeza que não pedi isso de Natal! Não é! Só spank, mano! Só spank que tá tudo certo! Ah não, calma! A gente quer festa, amiguinho? Agradeço pela ajuda, Novak! Brutal, mas mire-se! Agora eles vão ver só! Cacete, velho! Finalmente, porra! Falei que dava para virar ainda! Aí, ó! Mas eu gastei de tempo pra caralho! Valeu, me ajuda, Papai Noel! De nada! Agora, que porra que está acontecendo? Foi mal! A gente tentou botar no tempo, mas o novato quebrou a fenda na bunda! Aí a gente tá tentando levar ele pra clínica de aborto! Ah, entendi! Muito bem! Consertem a bunda dele! Papai Noel vai segurar esses bêbados escrotos! Vamos pra clínica de aborto! Tá certo! Tina! Tina, me perdoa! Nossa, mas a fila tá gigante aqui, velho! Afastem-se, crianças! Temos muitos abortos pra hoje! É Natal! Precisamos de um médico pra cuidar do nosso amigo! Deixa eu adivinhar! Tem um furo bem no meio, haha! Não! É sério! Acredite na gente! Não era pra ter acontecido isso! Temos que deter o prefeito! E nós sabemos como! O prefeito? Aquele filho da puta transformou a cidade num puteiro! Nós sabemos como acabar com isso, por favor! Cuida da bunda do nosso amigo! É, tem uma fenda aqui mesmo! Dá pra consertar? Eu coloquei uma tala e uma tipoia pra tirar a pressão do sphincter! Tente de novo! Leve a gente pro passado! A fenda que abunda a força! Nome do jogo! Você consegue, novato! Agora vai, agora vai, agora vai! Você consegue, budão! É muita pressão, gente! Calma, é muita pressão! Eu fico nervoso, velho! Caralho, cara! E aí, vamos cortar a mão do Cartman fora agora? Nossa, eu voltei pro começo do jogo, velho! Ah não, eu aí! Olá, eu do passado! Você me ajudou muito nas batalhas! Seus amigos estão na porta! Estão te chamando pra brincar! Não vá brincar! Não vá brincar! Não vá brincar! Alcance você mesmo! Eu vou ter que lutar comigo mesmo! Estou até vendo já! Vocês parecem estar numa linha de tempo alternativa! O Cushingran ainda não oferece suporte para postagem de várias linhas temporais! Que sistema bosta! Ele sou eu! Não estamos brincando de super-heróis, idiota! Anda, novato! Castiga eles pra valer, meu rei! Tá da frente, pessoal! Temos que deter o Cartman antes que ele comece essa merda toda! A gente parou de brincar de super-heróis há uns 5 dias! É! Caiam fora, babacas! Isso é sério! Sou eu, o Crab! Se foder! Eu sou o Crab! Não temos tempo pra isso! Afastem-se! Temos que deter o Cartman! Vocês vão ter que passar pela gente e pelo nosso rei! Ai, meu deus! A gente vai enfrentar nós mesmos do passado, cara! Tem a Flashpoint agora! Nosso rei não deixará que passem! Acho que vai ter que ser do jeito difícil! Pelo menos eu vou ter que chamar um terceiro eu pra resolver essa situação! Vixe! Esse carinha tava escondido no seu cu esse tempo todo! Vixe! Para de bater no nosso rei! Vocês não têm a menor chance! Super-herói é coisa do passado! O quê? Quando foi a última vez em que uma franquia de fantasia ficou em primeiro lugar? Deixe que esmaguemos ele, meu rei! Lá vamos nós! Seu cu! Pia! Temos que proteger o rei! Um? Dois? Tinha Betis! Se a gente derrotar nossos deus do passado, a gente muda o futuro! Talvez dá pra criar outra linha do teu! Será que dá pra gente, por favor, criar uma história e ficar só nela? Certo! Ai! Merda! Por que tem que acabar assim? Eu não tinha esse poder aí, mano! Vamos lutar em sua honra, oh rei! Ai, meleca! Volta, meu rei! O guerreiro mais forte do rei pode cuidar desses doidos! Ok! Pelo rei! Pelo rei! Vida logo, rei! Eu empresto você! E eu? Eu te dou cobertura, Kai! Esses primitivos não tem chance contra a nossa tecnologia do futuro! Que bom que eu estou trabalhando contigo, novato! Que loucura do caralho, velho! Ai! 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 Minhas baterias estão acabando, a gente tem que vencer isso logo Vamos trocar Usa direito, fundão Tá, tanquei pra gente, Tolkien Amigo da liberdade ou amigo do guaximin? Eu te aceito no vácuo Escudinho bom esse daí Se preparem para o enxame Opa Manobra de ataque iniciada Tá pertornado? Boa Bem na hora Você vai perder Esse é um trabalho para o trapaceiro astuto do rei Você não vai aguentar lutando contra todos nós, antigo... eu Não seja tão idiota, estúpido, Craig Bonjin no Jutsu Tá brincando, né? Que coisa besta do caralho Acho que eu vou encarar esse cuzão É claro Ah, eu cuido da sua redaguarda, Craig Ok, eu vou acabar segurando o velo Detona, novato Não é fácil deixar o verdadeiro, só bater em todos Olha só, o cajado da verdade é só um gravedo Engole o que disse Você só está bravo porque é verdade Aqui vou eu Espera aí Deixa eu chamar o meu eu do passado Ai, outro budão, hein? Por que não? Meu eu do passado, do passado, não foi passado já? Tá todo mundo aqui, em dobro Tem um excesso de gente Não vai precisar levar pontos Oxi, vai ter que ficar ali no poticionário? O que aconteceu? Minha vez Que é do futuro e ao mesmo tempo do passado, exatamente Então se eu me der uma surra, nada disso vai acontecer, né? Sou cãozão impetuoso Tem tantos deles, eu não sei se consigo Super Craig acredita em você Eu acredito também Também, eu vou tentar Boa Super Craig Ah, merda Eu estou com bravura, Trevasseiro Vingarei você Guarda essa corte sombria e me ajude a derrotar essas sacanas Você é formidável do passado, mas será derrotado por mim Mesmo com sua guarda, você não é páreo para nós Uau, Caio do passado tinha uma fantasia legal O que aconteceu? Ei Sacanagem É o faltaneiro judeu Vida longa ao rei babaca Na mosca Tem gente se sentindo uma baita ponteira agora, dessa vez não sou eu Ok, vou me dar escudo aqui agora Isso vai deixar umas marcas Você está bem, bundão? Estou ótimo De repente me deu uma vontade de voar para a estratosfera e atomizar esses filhos da puta Então vai lá Cuidado embaixo E eu pensei que pipas eram ridículas Que bom que eu mudei sua opinião, Super Greg? Quem disse que eu mudei minha opinião? Acho que vai perder Sacanagem Ah, consagramento e fogas que ele morre Cara, parece que você já expandiu o autor ego do Pipo Humana Pode fleca Eu criei uma origem maneira para ele e tudo mais Ei, deixa ele em paz Morreu Sangrado Fogo Calculo que nossas chances de sobrevivência estendem Sinto muito, meu rei Eu falhei Lute a Skrila Não esquenta, deixa comigo É esse aí eu tenho medo Estaremos ao teu lado, meu soberano Esse eu tenho medo Porque meu amigo Voltamos Ixi, agora é todo mundo Coloca-se diante do rei Novato do futuro Vamos lá, né? Vai, rei, vai Vai, bondão Esse é o nosso rei Eu amo você Eu amo você Como eu ta Super Craig? Então puta ai meu! Muito bom, muito bom. Vamos limpando as massas. Essas regras de combate são pouco ortodoxas. A versão de vocês do combate do JRPG é que era bem. Usa sua fúria Capitão Diabetes, usa! A previsão é de vento forte com chance de ira do Pipa. Você vai pegar só em uma parte deles? É melhor gastar minha cura geral. Desculpa Munda, quer dizer ri babaca. Precisa sobrelever né, vamos ver. Hora da justiça por conta própria! Prontinho! Eu sou mais de curar do que lutar caras, mas eu faço os dois. Micro agressão, bate nele! Por que foi uma micro agressão mano? Você não tem nem o poder para ajudar a se esquivar? Minha vez? Foi mal, eu também desatento. Eu preciso chegar vivo no meu turno né. É mesmo seu uniforme Super Crack? A gente teve muito menos tempo para fazer esse jogo. Sem fraqueza! Cara, pega uma slime ai, o cara tem diabetes. Não é verdade. Que a minha dor ajude a semear consciência e aceitação. Vamos lá, curar todo mundo. Taos! Meu Deus. Meu Deus. Não! 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 Não, não! Não! Ainda. Boa noite. Boa noite. Tá louco, velho. O cara é muito mais forte nessa realidade do que o outro. Apenas. 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 Vem com a gente, Capitão. Fogo! Eu explico que o meu clone estava aqui ainda. Vamos lá. Esse é o meu bundão? Digo, o nosso bundão, né? Conta comigo! Dá a escudo aí que o negócio tá louco, velho. Uau, sempre esgotado. Acho que o Scott podia ter morrido, sei lá. Batendo o ponto. Acabou! Papai não me deixa ver ele brincando com a ferramenta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou jogar uma cura geral antes de você ir embora. Que coisa! Melhor Ultimate. Essa mulher já não aguenta mais fazer isso, pelo menos. A gente está mais firme A gente está usando o escudo, na verdade, mas beleza Está ventando aqui A gente está fazendo o escudo, na verdade, a gente está fazendo o escudo A gente está fazendo o escudo, a gente está fazendo o escudo O Capitão de Amédia está fazendo carne moída de vilão Tá, vou usar o escudo aqui agora Eu acho que é isso que vai acontecer O escudo para caralho Pronto para parafusar os vilões Uma mostrinha da justiça medieval Que merda para você, novato De boa, eu estava com o escudo, então zero problema Dia até te espaçando Isso, leva a luta até eles Pode deixar o meu abreviado Tá, fica calmo Tudo bem, Capitão? Nada demais, eu me machuco fácil Ok, buttersful Caramba, está meio demais Agradeço depois Eu tenho um ataque em área, provavelmente, se você não vai dar hit kill, então não dá licença. Vai batendo nos dois. Se mais um cai ou morre. Agora sim! Agressivo neutralizado! Perfeito! Aguenta isso! Os vilões, dos céus, aí vem o Pipa! Pá pá! Excelente tática de encarada, Pipo Mana! Você não sabe quanto é bom ter um Pipo Mana até ver ele morrer! Deve ter doído, cara. Pouquinho, pouquinho. É assim que se causa dor. Toma isso! Não sei tocar, meu capitão Diabetes. Lá vamos nós de novo. Só pra garantir, né, mano? Vai que aparece uma surpresa aí. Edu! Le aguardo, agora eu so aprendi uma mudança, sei. Obato, você tá bem? A Tormenta eles. É legal eu acho, você tem o poder de usar um cinto de ferramentas bem equipado. Sinta-fú, Edu. deathспwerseeee dreja, rethink relaxство! Beleza, e agora? Meu Deus, como ele fez isso? Você está brincando, é como se as regras não valessem. Jesus, vocês viram aquilo? Oi, garotos. Acho que o Eric está no quarto dele. Gente, acabei de voltar no tempo para falar com vocês. Um gatinho sumiu e tem uma recompensa. Ué, por que vocês já estão brincando de super-heróis? A gente sabe qual é o seu plano, gorducho. Mistério? Mas você é um dos amigos da liberdade. Somos todos amigos da liberdade. Vimos do futuro ser gordo de merda. Não, eu vim do futuro. Eu só estava indo para a época do Cachado da Verdade para falar com vocês. Não estamos brincando. A gente sabe tudo. Mostra a sua mão esquerda. Minha mão esquerda? Mostra a porra da sua mão esquerda! Olá, amigos da liberdade. Viagem no tempo. Que merda, né? Kona, o que você está fazendo aqui? Eu tinha um plano de usar o novato para conseguir o que eu sempre quis. Mas parece que os benfeitores voltaram no tempo só para me deter. Cartman, eu juro por Deus, se você não parar com isso... Mas tudo bem, porque eu ainda sei de uma coisa que vocês não sabem. Yu-Gi-Oh! Como fazer alguém pegar bem forte com um soco no plexo solar? É! Kona, não! Vou estar no tempo, tempo, tempo. Vindo do tempo fraco, fraco. Não, não estou fraco, estou beleza, beleza. Lá vamos nós. Eu só quero dormir, mano. Não acaba, velho. Parece que estou no final toda hora e não é no final. Aí volta no tempo e vai no tempo e avança no tempo e volta no tempo de novo. Pô, eu quero dormir, cara. Quatro da manhã já. Onde estamos, Kona? Estamos na época em que o super-herói nasceu. Reconhece esse lugar, novato? Uma criancinha acorda na noite sem conseguir dormir. Por que você nos trouxe aqui? Não entende? Foi essa noite, novato. Isso foi quando seu pai comiu a sua mãe. Você foi até o espelho. Não faça isso com ele. Não entende, guaxinim? Este é o verdadeiro sonho dele. Consertar tudo. Você ouviu sua mãe pedindo socorro? Então você saiu do quarto. Não faça isso, novato. Não dá pra mudar o passado. Claro que dá. Vamos, veja. E se não quiser mudar o passado? Tá vendo, Kona? Ele não quer viver no passado. Ele vai. No fim. Vai lá! Vai lá! Vai lá fora! Não quer ir lá fora, mano. Tudo bem. Pode ficar parado aqui no passado o dia inteiro. Tá, tá bom. Vamos, vai. Isso! Não entende, novato. Eu te dei uma oportunidade. O que vai ser, novato? Enfrentar os vilões de novo? Ou enfrentar o seu Will mais jovem? Para impedir que você veja o que aconteceu no quarto dos seus pais. Bandidos? Ai, cara. Somos apenas seguidores. Quê? Você é aquela criança com um zinhão de seguidores, né? A gente pensou... Bom, a gente pensou que se você nos adicionasse, a gente... A gente podia arranjar amigos. Por quê? A gente não tem nenhum seguidor, sabe? Adicione a gente, por favor. Meu Deus. Ai, caramba! Nosso momento... Nosso momento enfim chegou! Uau! Está acontecendo! Uhuu! Conseguimos, pessoal! Tô... Tão feliz! Que besteira... Oi, garoto! Tá tudo bem? Volte pra cama, querida. Seu pai e eu estamos ocupados, tá bom? Você conseguiu! Você deteve seu pai! E salvou a sua mãe, novato! Isso mesmo! Agora ninguém mais pode me deter! Estou partindo para outro tempo, tempo, tempo... Conanão! Que porra são vocês? Eu sou o Guaxinim. Sou seu filho do futuro. Essa criança do futuro é nossa? Caramba! Sabia que isso ia acabar acontecendo! Nosso filho sabe que estamos mentindo e quer respostas. Você tem razão. Foi desonestidade nossa. Mas nós queríamos te proteger. A verdade é que... Sua mãe e eu temos certas habilidades. Poderes, na verdade. Que seres humanos normais não têm. Eu descobri o meu quando era jovem. Um dia criei um perfil no Facebook e em poucas horas tinha mais de 3 milhões de seguidores. Caramba! Meus poderes são parecidos, mas aparentemente só funcionam no Instagram. Na minha primeira foto eu tinha 4 milhões de seguidores. É claro que poderes assim não passam muito tempo desapercebidos. Pouco tempo depois, sua mãe e eu fomos sequestrados pelo governo. Cientistas passaram meses fazendo testes com a gente. Tentando descobrir como nós conseguimos juntar tantos seguidores em tão pouco tempo. Foi lá que eu e seu pai nos apaixonamos. Num laboratório frio e desagradável do governo. Sim, de dia faziam experiências. De noite a gente transava gostoso. Combinando meus poderes com os da sua mãe, você já tinha, no instante em que nasceu, 10 milhões de seguidores. Cacete! Na hora em que cortaram o cordão umbilical, você já tinha mais poder que todas as Kardashians combinadas. Foi por isso que tivemos que fugir. Sabíamos que o governo queria usar você pra fazer coisas horríveis. Desde então, vivemos fugindo, mudando de cidade em cidade, tentando estar sempre um passo à frente deles. Só que não importa o lugar, você não parava de ganhar seguidores. Às vezes eles invadiam nossa casa e usavam nossa privada só pra chegar perto de você. Foi por isso que começamos a pôr o remédio especial no seu jantar, Chuchu, para anular seus poderes, mas não funcionou. Os efeitos colaterais do remédio deram a você peidos mais poderosos e muito fedidos. Nós sentimos muito. Tá aí a explicação. Ai meu Deus, estou tão aliviado de finalmente contar a verdade. Eu também, amor. Eu acho que não preciso mais beber. Eu não preciso afogar meus problemas nos brownies de maconha. Ah, querida, sinto que nosso futuro vai ser totalmente diferente. Eu acredito em nós. Meu Deus, que nojo. E você, meu amor? Agora que sabe a verdade, você acha que consegue acreditar em si mesmo também? Claro, vambora. Calma, eu fiquei nervoso, fiquei nervoso. Não, brincadeira. Chega desse cara. Terceira vez já, pô. Na tarde. Vamos seguir com a pôr da história. Tchau. 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 Eu e muito menos. Meu chapéu não acaba nunca. A gente matou o Gostininho e o dano foi pra você. E aí, com quem você vai lutar, amigo da liberdade? Os dois. Você tá jogando bem na mão do Pinto. Ah, o Gostininho não vai gostar disso? Caio, isso é super bizarro. É com você agora, mudão. Quem vai ser, eu ou o Gostininho? Eu não sou o vilão aqui. Bem, quem você vai atacar, amigo da liberdade? Cara, não tenho o que fazer. Por que você fez isso, porra? Vai se fuder, cara. Você tá sendo um babaca. Indo te pegar, Gostininho. Deixa eu atrapalhar essa, porra. Não tô atrapalhar. A regra é essa. Ah, eu não sofri. Seu sofrimento não me dá prazer, Gostininho. E você, amigo da liberdade? Quem de nós é o vilão de verdade? Eu posso bater em qualquer um dos dois. Agora ele se matou. Ai, meu Deus, cara. Eu não jogo mais, eu não jogo mais. O que tá acontecendo, mano? Que caralho que tá acontecendo? Eu não sei mais, mano. Tô perdidaço já. Começamos esse Out Park e terminamos o episódio de apenas um show. Olha como você tá aí. Eu tô aqui, o seu acerto não valeu. Isso é loucura! Para! Isso não basta pra me derrubar, amigos da liberdade. De novo, você errou. Anda, vamos logo! Isso é do meu pai, então uma hora eu vou ter que pegar de volta. Lamento que tem que chegar a esse ponto, mas a justiça prevalecerá. A diabetes faz mais vítimas. Você acha que pode vir aqui e inventar regras, impostor? Tudo bem, nada de deflexão de dano. Não vai parar com essa sacanagem, Caio? Ah, basta baixar a sua mão. O Mitch Kona é verdadeiro em batida. Engraçado, eu ia dizer a mesma coisa. Vamos dançar, impostor. Não tem fim, mano. Já chega dessa farsa, pipo, mano. Não tem farsa nenhuma. É tudo coisa do Mitch. Batidão Omega Plus! Diz aí, você engordou um pouco. Muito bem, amigo da liberdade. Isso não é o bastante, amigos da liberdade. Ah, isso tá virando idiotice pura. Concordo. O único jeito de acabar com isso é derrotando os dois. 35 anos, moguente. Linha do dedira um goleiro. "... Saímos amigos do Guasni, papai chegou. Saímos amigos do Guasni, papai chegou. Saímos amigos do Guasni, papai, 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 papai. Essa é a comigo. Peraí. Estamos com pontões até o pescoço. Tá que morreu. Ai, não! Você não tem capacidade nem pra fingir que sou eu. Cotman, essa é a culpa sua. Eu escolho a dupla. Toda ferramenta tem seu lugar na luta pela liberdade. Caramba, vocês viram o que eu fiz, pessoal? Você acertou alguém. Ah, posso ir finalmente. Valeu. Essa foi muito boa. Essa foi boa. Finalmente boa. Veio direto pra morte. Finalmente acabou agora essa porra. Chega de Mitch Conner, vai dar muito mais. Cara, já chega. Deixa isso pra lá, Kai. Larga a mão disso. Seu gordo. Diz pra eles que você já tava me sacaneando. Eles vão continuar dando porrada na gente. É, cara, se você só tava sacaneando a gente, você tem que dizer. Você só tá deixando as coisas mais confusas. Se eu tava sacaneando vocês, então ele também tava. Tá bem. Eu vou admitir. Vou admitir que eu só tava sacaneando vocês. Mas só se o Kai admitir primeiro. Não vou dizer nada antes dele. Você admite primeiro. Tá legal. Nós dois admitimos ao mesmo tempo, beleza? No três, nós dois falamos, eu só tava sacaneando vocês. Tá. Tá bom. Ok, então tá. Um, dois, três. Eu só tava sacaneando vocês. Ha, ha, peguei você. Ah, seu cuzão. E por tempo demais, nossa cidade tem sido governada por uma prefeita idiota do caralho que nunca fez nada contra o crime. Agora, Mitch Conner é que vai... Beleza, beleza. Chega de papo. Deixa assumir logo como prefeito. É o Mitch Conner. Vai logo. Faz a cerimônia. Certo. Para darmos início à posse... Senhor Conner, poderia estender sua mão direita, por favor? Eu juro solenemente. Eu juro solenemente. Não, para, para! Não! O que está acontecendo? Terminem logo a cerimônia. Pessoal, escutem. Isso tudo é um plano pra ter mais crime na nossa cidade. O Waxinim e amigos ganham mais seguidores, porra! Colocaram urina de gato nas suas drogas e bebidas O Waxingram do Conner pra todo mundo ver. Olha! O plano do Mitch Conner? Ai, eles têm razão. Quer dizer que ele estava envenenando o vinho e a cocaína? Por quê? É, por quê? Eu te digo o porquê. Porque o novato não é a única pessoa cujos pais se fuderam. Meu pai foi fudido quando eu tinha nove anos. Como é? Somente duas pessoas aqui sabem o que é isso. Para com essa merda! Shhh! Eu quero ouvir! Meu pai será vingado. Mesmo que todos vocês tenham que morrer. Mitch! Mitch, acabou! Mãe? O que você tá fazendo aqui? Eu sempre estive aqui, filho. Não é culpa sua, Mitch. É culpa minha. Do que você tá falando? Fui eu, Mitch. Eu fudi com o seu pai. O quê? Você fudeu com o meu pai? Por quê? Fez isso pela gente, filho. Pelo seu futuro. Todos esses anos, atrás da pessoa que fudeu com o meu pai? E foi minha própria mãe? Mitch, tenta se acalmar. Vai se fuder! Você pode ser foda, mas não tem como consertar isso. Ele olhou nos seus olhos, mãe. Ele olhou pra você enquanto você fodia com ele? Mitch, foi muito tempo atrás. Pra mim, não. Pra mim, é todo dia. Perdoa ela, Mitch. Não, mentira, que vocês estão caindo nessa. Eu vou te matar pelo que você fez. Então me mate, Mitch, por favor. Me mata. Eu não quero me ver. Eu te mato? Você me mata? Não, eu te mato. Bom, graças a Deus, esse cara não vai ser prefeito. Vamos, pessoal. Vamos arranjar drogas e bebidas puras na cidade vizinha. Maria! Meu Deus do céu, cara. Esse definitivamente foi o episódio mais louco de South Park que eu já vi em toda a minha vida, cara. Meu Deus do céu, velho. Eu não sei nem o que dizer, mano. Assim, é bom pra caralho o jogo, mas eu não sei nem o que dizer desse final. Ele não tá entendendo mais nada, velho. Bom, tem as DLCs que eu preciso de fazer ainda, então até as DLCs. E falou. Meu chapéu, hein? E tem pós-prestos? Aí, agora meus pais estão bem. Meu coelhinho cosquento. Não, você é meu coelhinho cosquento. Oi, bebê. Saiu pra brincar com seus amiguinhos? Essa cidade é ótima, não é? Adorei aqui. Tô tão contente de termos contado a verdade sobre o passado ao nosso bebê anos atrás. Me sinto, sei lá, como se tivesse mudado nossa vida de algum jeito. Eu te amo. Eu também te amo. Na verdade, jovem, será que você pode dar licença um pouquinho? Mamãe e papai têm uma coisinha pra resolver lá em cima. Ah, seu safadinho. Você achou mesmo que poderia impedir que coisas ruins acontecessem? Não vi que o caos sempre alcança você? Você tentou ser um herói. Agora, por que não libera o seu lado mais sombrio, hein? Nessa vida é só uma coisa certa, novato. Não importa o quanto você altere o passado, seu pai sempre terá comido a sua mãe. É isso. É sobre isso. É sobre isso, amigos. Cara, muito bom. Mas, enfim, como eu disse, tem as DLCs pra gente fazer, hein? Então, voltamos nas DLCs. Se eu inclusive pular aqui.